Eu acabei de liberar o módulo sobre Albert Camus e nesse módulo, que é o fechamento do curso, a gente retorna ao tema da tragédia, que nós abrimos o curso porque foi uma opção de percurso, a tragédia é, sem dúvida nenhuma, uma das fontes clássicas mais importantes. E nesse módulo, especificamente, a gente vai discutir os conceitos importantes do Camus, entre eles, por exemplo, o niilismo, o enfrentamento do absurdo, que é a forma que o Camus dá a tragédia. Você busca significado na vida e no mundo, portanto, você não vai encontrar, tá? Se você acha que você vai encontrar é porque você vai acreditar em seres imaginários. A tese do Camus, que é uma dissociação entre ator e cenário, ator é o ser humano, o cenário é o mundo, o ser humano pergunta pelo sentido, o cenário nega, o mundo não dá sentido, não há sentido no universo, isso vai levar à indagação trágica famosa que o Camus vai falar, que a vida é absurda. A gente também teve tempo e a gente discutiu o personagem Merceau, que é um dos personagens mais famosos da literatura ocidental, no romance O Estrangeiro, que é a encarnação de um niilista absoluto, que não tem vínculo com nada, não tem preocupação com nada, assassina um árabe com cinco tiros porque o sol bate no olho dele, quer dizer, então é assim, se você brinca de niilista por aí, leia O Estrangeiro, acompanhe o nosso módulo, porque você vai ver o que é o niilismo de verdade para além daquele que você brinca no quarto de ser. E também ao mesmo tempo a gente teve a chance de discutir duas questões importantes na obra do Camus, a primeira é a opção estética, como se fala, que é a vida estetizante, filosofia estetizante no Camus, que é a ideia de que quando você pergunta para o filósofo que acha que as sensações são o sentido da vida, quando você pergunta para ele qual o sentido da vida, ele diz o gosto. O Camus é famoso por ter essa, digamos assim, esse olhar em que tenta responder ao sentido da vida, dizendo que não há nenhum, mas a vida pode ser gostosa, sol, mulheres, bebidas, cigarros, certo? No caso dele, que fumava bastante, como era comum na época, então o Camus aí, ele dialoga com uma tradição que, por exemplo, tem o Nietzsche como parceiro, a ideia de que o sentido da vida é o gosto. Muita gente navega por aí, apesar de que isso tem desdobramentos complicados, nem sempre você consegue ter prazer e muitas vezes, se você tiver muito prazer, no final você começa a ter desprazer com o que você tinha prazer. E, por último, a grande indagação que o Camus faz, né, num dos seus cadernos, é possível ter esperança no mundo. Então a gente vê isso a partir de uma citação específica de um caderno dele, né, de diário que ele tinha, em que aparece muito claramente que quando um filósofo trágico se indaga sobre esperança, normalmente as pessoas calam a boca e ouvem, porque o filósofo trágico é justamente aquele que aparentemente não tem medo de perceber que não há esperança nenhuma. O que é isso a partir de uma citação específica de uma citação específica de uma citação específica? E aí